Nós tivemos uma eleição muito disputada no Rio de Janeiro e fizemos uma boa bancada. Quero aqui de todo coração agradecer a todos os eleitores, agradecer a cada um de vocês e não faltará da nossa parte muito trabalho, dedicação. Estamos nos preparando, como novato e calouro que somos, para trazer a nossa contribuição para vivermos um parlamento mais sério, um parlamento que realmente se dedica às questões sociais, democráticas e fortalecendo as nossas bandeiras do nosso PSD para que venha contribuir com a ética, com a moralidade desse país e fazendo o PSD mais forte nacionalmente e em especial no nosso estado, no Rio de Janeiro. Há hoje uma desconstrução muito grande dos valores da família tradicional. Então, uma das bandeiras que nós defenderemos é a defesa da família tradicional mas a nossa principal bandeira é trabalhar pela prevenção e recuperação de dependentes químicos.